Quem amou alguém até essa parte que te amei Sofreu demais e agora vem você tirar a minha paz Pedindo pra ficar, eu não vou Você não viu o quanto que chorei por ti Fiz do meu pranto um canto de amor sem fim Sofri, mas te esqueci nunca mais Quero sentir o que você me fez sentir E nem chorar o que você me fez chorar Quero que a vida volte a mim fazer sorrir Lerê, eu não vou Você não viu o jeito lindo que te amei Nem desejou do jeito que te desejei Perdão, mas me enganei Quem amou alguém até essa parte que te amei Sofreu demais e agora vem você tirar a minha paz Pedindo pra voltar, eu não vou Você não viu o quanto que chorei por ti Fez do meu pranto um canto de amor sem fim Sofri, mas te esqueci nunca mais Quero sentir o que você me fez sentir E nem chorar o que você me fez chorar Quero, quero que a vida volte a mim fazer sorrir Lerê, eu não vou Você não viu o quanto que te amei Você não viu o jeito lindo que te amei Nem desejou do jeito que te desejei Perdão, mas me enganei Eu não vou Você não viu o jeito lindo Que te amei Nem desejou Do jeito que Te desejei Perdão, mas me Enganei Quem amou Quem amou Quem amou Quem amou Quem amou